Música Continuamos com o nosso must trazendo para vocês o projeto vencedor, o estrelário que está acontecendo aqui Nesse shopping incrível que é o Rio Mar, recebendo de forma brilhante até janeiro Esse grupo Edisca da Dora Andrade que é o balé Edisca, onde vários profissionais talentosos desenvolveram alguns mimos E algumas peças para que você possa presentear neste Natal, que bacana né? Agora a gente tem a oportunidade de mais uma vez conversar com a nossa secretária de Justiça, a doutora Socorro França Ela que é a secretária de Justiça e da Cidadania do nosso estado do Ceará Que tem feito um belo trabalho, que eu tenho presenciado nas penitenciárias do nosso estado Que eu vou aproveitar e vou relembrar trazendo algumas imagens para vocês Música Música Agora eu queria, secretária, que você falasse um pouco como é que você vê um projeto tão incrível como esse Que trabalha para crianças, meninas, jovens, que é o balé Edisca, esse projeto incrível da Dora Andrade e o estrelário Quando me dizem que não tem jeito as coisas, quando me dizem que no Brasil a gente só vive e vê a violência Eu acredito que esse projeto é um dos que efetivamente vai mudar esse país Nós estamos aqui, nós estamos lutando, desde as 17 horas vendendo, procurando trazer pessoas Para comprar tudo isso aqui, para ajudar essa meninada, essas crianças que estão aí Muitas das vezes sem perspectiva de vida, sem autoestima, sem motivação E essas pessoas precisam estar conosco Precisam vir para esse tipo de trabalho Porque é necessário que essa mulher, Dora Andrade, que faz esse trabalho há anos, há décadas Ela continue com essa mesma vontade de fazer o bem Porque eu sempre digo, quando você resgata a vida, você está fazendo o bem E é por isso que nós estamos aqui, eu convido a todos vocês Vamos ficar até janeiro, venha até a lojinha do Rio Mar Venha aqui, nós temos produtos maravilhosos Cada produto desse vendido é para ajudar a Edisca Nós temos o nosso estrelário, nosso estrelário é bem baratinho, é R$ 19,50 cada um Nós temos mochilas, nós temos vários copos que estarão chegando aqui a partir de amanhã Então nós temos vários e vários produtos para que você possa ajudar É um projeto sério, todo mundo conhece a Dora Andrade, todo mundo conhece a Edisca Sabe do tanto de jovens que essa mulher já resgatou Mulher honrada, mulher séria, que precisa ser motivada E é por isso que nós estamos aqui com muita garra, com muito incentivo Ajudar a Edisca para resgatar aqueles que não acreditam mais nem em si, quanto mais no próximo É verdade, olha, um detalhe importante é que a Doutora Socorro França tem feito um belo trabalho Inclusive recuperando muitos presos que a gente sabe Tivemos lá presente com uma exposição belíssima de artistas que são presos Que estão lá trabalhando e desenvolvendo um projeto vencedor também Por quê? Porque diminui também o período que eles estão lá dentro da penitenciária E resgatando a cidadania de cada um Fala um pouquinho desse seu projeto que a gente teve presente Algumas vezes mostrando para o nosso telespectador É, inclusive eu vou te dizer aqui nesse exato momento Que nós temos uma lei de execução penal E que fala que como direito do preso ele tem que ter direito A remissão de pena através da cultura Através da leitura Através do trabalho E o governador do estado ele então Através de uma lei estadual que já foi inclusive publicada Através de um decreto que regulamentou essa lei Ele criou um poligonal dentro das unidades penitenciárias Aonde tiver uma unidade penitenciária Ali está disponibilizado para que a indústria possa então se alojar Nesse poligonal E vai, é tipo uma zona franca Vai pagar apenas Vai ser dispensada de 60% de qualquer tipo de imposto Então isso para atrair as indústrias Para levar o encarcerado para o trabalho E o encarcerado poder cumprir a pena dele Através da remissão A cada quatro dias trabalhado É um dia de dispensa da pena Então esse trabalho Que é o trabalho que eu vejo De sustentabilidade É fazer com que o interno ele tenha hoje Sem dúvida nenhuma Uma perspectiva de que errou E que ele precisa retornar à sociedade Mas já capacitado E já com, digamos, um ofício Um resgate É um resgate Ele possa ir lá para fora E saber que ele tem perspectiva de vida Porque ele sabe trabalhar Olha que bonito Eu quero lhe agradecer mais uma vez Quero lhe parabenizar E lhe dizer que o nosso must está sempre à disposição Para mostrar esse belo trabalho Que a senhora tem feito Por todos nós no Estado do Ceará Porque quando você Executa um trabalho Buscando Ressocializar O preso Você também Está cuidando da nossa segurança De forma brilhante Por quê? Porque está evitando A criminalidade aumentar Eu quero lhe agradecer E lhe desejar Muito sucesso E conte com o Munch Sem dúvida nenhuma Raida E você também Que nós estamos há longos anos Nos encontrando Em várias outras oportunidades Que você continue levando a informação Que você continue realmente Fazendo com que as pessoas entendam Que efetivamente A vida tem tudo de bom E a gente precisa resgatar O que é de bom Obrigado Que Deus continue lhe abençoando Feliz Natal Beijo Para a senhora Muito sucesso Não saiam do Munch Voltamos já A senhora A senhora